Ele vai pegar a bola Ele veio perto do gol Minha mãe, torre a bolinha Trimbo assim Vamos lá e vai O campeão é gol É gol do Corinthians Desempatam o jogo Dois a um O que eu falei pra você? Não quero essa zoeira aqui dentro de casa Eu já falei? Dá essa bolinha aqui Você é louco? Ficar jogando as coisas de mim Você é louco? Eu vou contar pra sua mãe Isso é feio Ficar jogando as coisas nos outros Foi mal, desculpa aí, tia Foi mal não Eu vou contar pra sua mãe Espero que não aconteça de novo O meu time é ex-ão Eu, David e o João O outro é Gabriel, Gabriel e o ex-ão E o goleiro é o Rafael Ah, deixa eu jogar aí Vai logo Você vai lá pro banco Tô cansado de esperar Todo dia eu nunca jogo É time, vamos time Vamos time Vou dar boa Porque ele tá com o lado daquele dali Vem, vem Deixa eu jogar Eu já quei sim Gente, você jogou a bola lá, mano? Deixa eu jogar O Fernando quer jogar? Vamos jogar ele? Vai catar a bola? Ó, Fernando Ô, Fernando Vem aqui Dá pra morrer, não nem jogou ainda Ô, você quer jogar mesmo? Você quer jogar? Você quer mesmo? Então vai catar a bola É, vai lá rápido Vai ou pra fora Vai lá Vou dar até três, não Você não joga Dois A bola O Fernando conseguiu! Fernando! 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 Eu sou malvoa! A mãe dele disse que ele não podia jogar bola. Ele tá ficando amarelo. Fernando! Fernando! Acorda, Fernando. Acorda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL